Bora lá, vamos soltar pipa, vamos soltar pipa, vamos lá? Vamos lá ver? Olha lá no meio do mar, soltar pipa. Vou por aqui, ó. A pipa está difícil para subir, amiga. A pipa da vovó não sobe mais. A pipa da vovó não sobe mais. A pipa da vovó não sobe mais. Ai, meu Deus! A minha pipa não quer subir, amiga. Vai, filho, só todo mundo. Quem disse que a pipa estava lá? Ah, a minha, aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Apenas, ó. Fala, 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 Fala. E aí, ó. Fala, Fala, Fala. E aí, ó. E aí, ó. É a praia. Olha que linda e maravilhosa! Quem disse que não estou a pior?